Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Fernando. Bom, a gente vai continuar hoje a falar sobre a diferença, né? As diferenças entre notícia e reportagem, tá bom? Então, olha só, eu vou corrigir com vocês, ok? A página 80 hoje, certo? Então, olha lá, podem abrir a página 80, nós vamos corrigir juntos. 7.1. Examine o primeiro trecho da reportagem logo após o título auxiliar. Em linhas gerais, esse trecho apresenta um resumo do quê? Um resumo das informações veiculadas na primeira notícia? Letra B. Um resumo das informações veiculadas na última notícia sobre o fim do episódio, o desfecho do episódio? Ou letra C. Um resumo de informações veiculadas nas sucessivas notícias sobre o desenrolar do episódio? O correto aí, pessoal, era a letra C, tá? Então, o subtítulo, né? O primeiro trecho, na verdade, desculpa, o primeiro trecho, ele vai falar das informações veiculadas nas sucessivas notícias, né? Nas notícias seguintes, tá bom? 7.2. No texto, sob o subtítulo Proteção Divina, que fato estaria sendo interpretado como possível proteção divina? Então, qual era a proteção divina aqui? Bom, no caso, a proteção divina era o fato da água ter subido rapidamente em virtude da parada do funcionamento de uma das bombas da drenagem, tá? Apenas quando o resgate já tinha feito e resgatado as pessoas com sucesso. Então, essa daí que foi a proteção divina, tá bom? 7.3. Então, aqui vocês tinham que colocar se é característico de uma notícia, colocar a letra N. Se era característico de uma reportagem, você devia colocar a letra R, ok? Então, olha só. Sobre a data de ocorrência do fato. Aborda um fato que ocorreu na véspera ou no próprio dia. Pessoal, isso é uma notícia, uma coisa mais instantânea, ainda mais nos dias de hoje, tá bom? A gente consegue ficar sabendo o que está acontecendo instantaneamente, olhando nos sites, no Facebook. Então, isso é uma característica de uma notícia, tá bom? Aborda um fato atual que teve repercussão e desdobramentos em época recente, como na última semana, no último mês. Então, aí já é a reportagem. A reportagem não precisa ser sobre um assunto daquele dia, mas daquele mês, daquela semana, tá bom? Também não pode ser muito longe, tá? Às vezes, reportagens esportivas, por exemplo, alguns documentários, retratam fatos que aconteceram anos atrás, tá bom? Então, por exemplo, a conquista do Flamengo, no ano passado. Pode ser que saia uma reportagem contando como foi os bastidores, assim como tem uma na Globoplay, tá? Agora, vamos lá. Sobre a abordagem do fato. Fornece informações sobre todo o episódio, do início ao fim. Relaciona fatos e acrescenta comentários. É uma característica da reportagem. Lembra que a reportagem é mais longa, tá bom? Então, ela dá espaço a essas informações mais detalhadas do que na notícia, tá bom? E informa o que ocorreu até a data, quando, onde e pessoas envolvidas. É a notícia. A notícia é como se fosse uma foto. Pensa assim, a notícia é uma foto, tá? O que aconteceu naquele lugar, naquela hora, naquele momento. Quem estava ali, né? Agora, a reportagem é uma série de fotos. É um álbum. Eu acho legal você comparar dessa maneira, tá bom? Então, a notícia é uma foto só e a reportagem é mais um álbum de fotos, tá bom? Agora, sobre a atualidade do texto. Perde atualidade em médio prazo, quando a situação geral abordada não interessa mais aos letores ou se modifica substancialmente. Foi o que eu falei pra vocês. Isso aqui é a reportagem, porque pode tratar de algo mais antigo, tá bom? Do que a notícia. Então, ó. A notícia, na realidade, perde atualidade quase que diariamente, quando ocorre qualquer novidade relacionada ao fato. Então, por exemplo, a notícia... Eu vou dar o exemplo, infelizmente, do coronavírus. A notícia de ontem era que o Brasil tinha X casos, tá? Essa notícia já tá velha, porque hoje já vai ter aumentado os casos, né? A gente espera que não, mas provavelmente já vai ter aumentado os casos. Então, já é uma notícia antiga. Então, a notícia, ela fica velha muito rápido. O que é verdade hoje pode ter um fato novo amanhã que mude tudo. A reportagem não, ela demora um pouco mais. Porque ela pega fatos de um tempo maior, de um intervalo de tempo maior, ok? Sobre a autoria do texto. O nome do autor não é mencionado. Então, na notícia, não é que ele não tenha que ser mencionado. Ele, muitas vezes, não é mencionado. Mas ele pode ser mencionado também, tá bom? Mas ali não é importante. A notícia é mais importante, o fato é mais importante do que quem tá noticiando, entendeu? Agora, a reportagem é muito legal que tenha o nome do autor, tá? Ou dos autores, dos repórteres, ok? Sobre o teor do texto, o assunto. O teor é neutro. Não põe em evidência a visão e opinião do seu autor. Aí é a notícia. Porque ele quer saber a opinião do jornalista, quer saber só o fato. Na reportagem, como ele vai direcionar o foco, aí já fica um pouco mais clara a opinião de quem fez a reportagem, ok? Então é isso, pessoal. Olha só. Corrigimos a página 80, ok? Então, amanhã, a gente continua com esse assunto na página 81, tá? E aí eu vou pegar uma aula pra gente debater alguns assuntos, essas diferenças, uma aula de slides, tá bom? Pra amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.